Música olí awakening uh yeah 要给 砲啊 真的 明明风吹到裤呗 chen even l๩ 还os A CIDADE NO BRASIL 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 Todas são 5 minutos e eles são 6 horas Outra 4 horas que são mais alta Não há 2 horas que são mais alta Como que é uma ideia de guia Mas essa é a ideia de guia Oh, 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 oh. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou um, eu sou um, eu sou um. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? Isso é tão bonito O meu gosto é o outro Ele diz que tudo é bem extrema Ele não é tal que eu amo, 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 amo Eu entendo Eu não soubora muito louco A CIDADE NOVA 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 Vamos ver aqui. Não, 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 não.